Passes no campo de ataque, eles vão tentando envolver a defesa adversária. O Real Madrid recupera a posse da bola. Vem bola alta na direção do Hazard. Dá o passe aberto. É para desempatar, atenção! Gol! Namarra, desempata o jogo e passa à frente. Olha aí o gol de novo. A bola foi levantada para a área, a defesa bobeou. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Por outro ângulo, gol para você. Gol! 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 Obrigado por assistir.